Aplausos 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 Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Que eu sou choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar